A gente abre a edição de hoje falando sobre um incêndio que foi registrado na tarde de ontem no bairro Jardim Cidade Universitária, aqui em João Pessoa. Eram por volta das 11 da manhã quando o corpo de bombeiros foi acionado. Ao chegar em local, os agentes se depararam com um incêndio de grandes proporções dentro de um apartamento neste prédio, no bairro Jardim Cidade Universitária. A princípio o incêndio aconteceu em um dos quartos, o quarto secundário, tinha alguns aparelhos eletrônicos lá, provavelmente ou possivelmente foi a causa, mas só a perícia que vai dizer. Tinha pessoas em outros apartamentos que foram retirados e também tinha alguns animais domésticos que foram retirados. A fumaça tomou conta do imóvel, assustando os moradores que saíram às pressas. Eu senti o cheiro de plástico queimando. Aí eu disse sair, sair daqui logo, porque não pode ficar lá isso não. A primeira reação que teve foi todo mundo sair do prédio? Foi. O bombeiro foi chamar pra gente sair do prédio. Me ligaram, falaram, olha, Del, para tudo que você está fazendo e vai lá ver o que está acontecendo no apartamento. Aí eu vim pra cá e vi o que estava acontecendo aí e tudo. Agora que eu pude subir lá, queimou praticamente toda a casa, o apartamento. O que mais pegou fogo mesmo foi num quartinho que tem lá, não sei se era uma biblioteca que um inquilino tinha, que parece que foi umas placas de computador que deu um curto de segredo. É uma suposição, até a perícia dá 100%. Dentro do apartamento, quase nada escapou das chamas, como mostram essas imagens obtidas pela rede BHD. As causas do incêndio seguem sendo investigadas e o resultado deve sair em até 30 dias. Dentro do apartamento, quase nada escapou das chamas.